Gente, quero falar pra vocês um assunto super polêmico, mas que eu já tô odiando um tempo. Uma vez por semana, direto, eu tenho recebido aqui essa... vou deixar aqui pra vocês um vídeo, esse aqui é um deles, mas tem várias versões dele, falando que aqui na Austrália as crianças estão sendo presas, separadas dos pais, levadas no campo de concentração, um monte de coisa. Gente, vocês, né, a maioria das pessoas me conhecem aqui e sabem que meus filhos, ó, estão ali, estão dormindo no carro agora. Vocês acompanham a nossa vida aqui, né, não tem como... se tivesse alguma coisa nesse nível, lógico, assim, a gente já teve períodos muito rígidos, foi um dos lockdowns mais rígidos do mundo, mas, gente, pelo amor de Deus, levar nesse nível... eu vou falar uma coisa pra vocês que eu ouço, né, que na verdade, assim, antes de eu trabalhar com a internet também, eu tinha um pouco de dificuldade de entender. 80% do que a gente vê aqui, principalmente no Brasil, gente, tem muita fake news, muita coisa que não é verdade. Então tomem muito cuidado na hora que vocês vão compartilhar, vão acreditar em algum tipo de notícia como essa. Então, assim, a partir dessa semana, as crianças de 5 a 11 anos já vão poder vacinar, tá obrigatório. Enfim, só lembrar, né, só quem acompanha aqui a nossa vida tá vendo que não tem nada disso, a gente tá sempre com as crianças e, pelo amor de Deus, né, não existe isso aqui na Austrália, tá bom? Tchau, tchau.